Bem-vindos ao Budognerd! Galera, hoje aqui a gente tá gravando um react dos melhores momentos das lives recentes aqui do canal. E essa compilação de melhores momentos foi feita pelo Jazzy do canal Windscale. Então valeu demais, Jazzy, pela compilação. E pra quem quiser conferir o canal do Jazzy Windscale, a gente deixou o link aqui na descrição. E galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Budognerd. Vamos lá conferir esse vídeo então, hein? Bora lá, melhores momentos. É parte 6, hein? Já é parte 6. Overcooked 2. É tudo com a Gabi, galera. Tô aqui de boa. Não, você tem que pôr no prato isso aqui. O que é isso? Tem que cortar. Sai, SIDOR! Sai, por que que não solta? Ela! Termina, finaliza isso aqui, ó. Finaliza isso aqui no forno. Ó, põe no prato. Finaliza isso aqui no forno. Caraca, tem prato ainda. Põe, eu preciso da panela. Ah, calma, entrega esse peixe, entrega esse peixe. O peixe tá pronto. Calma, calma. Cliente tá pedindo, cliente. Ai, pique extintor. Ela pegou esse tipo. Ela precisa de prato. Sério? Tá. Olha lá, ela pegando fogo. Calma, vai explodir tudo aqui. Que que é isso? Prato, prato. Ai, Fio, que tem prato. Fico nervoso. Fico nervoso. Perdão, Fico. É gerenciamento de ansiedade sinistra. Aí, aí. Aí, entrega pro cliente. Ah, meu Deus. Quanto que a gente fez agora. Nada. A gente não chegou ao mínimo ainda. Caraca, olha só. Isso aqui é o Dark Souls da cozinha. É o Dark Souls da palhaçada. Calma. Ai, prato. É ali, ó. Tem no meio, tem no meio, tem prato. Olha a Gabi lá. Caraca, a gente tá fazendo entrega. Tá, Lolo, quem tu precisa? Precisa de tudo. Vou cortar, vou cortar peixe. Beleza, cortar peixe. Olha o negócio pegando fogo lá. Cadê o peixe? Onde é que eu botei? Não, tá ali. Quem é isso que tá queimando? Quem tá queimando embaixo? Aqui. Ai, fogo, cadê o extintor? Cadê o extintor? Ai, o extintor que era mesmo a minha pra outra. Meu Deus, cadê o extintor? Sai, aqui, 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 aqui. Uma flecha aqui na tela fazendo tudo. Sai. Meu Deus. Meu Deus, queimou tudo. Enquanto isso, eu vou cortar peixe. Ah, na vida real eu sou uma excelente. Aí, aí, entrega, Jazzy. Entrega, Jazzy. Só não morre, Jazzy. Olha o Jazzy lá no meio. O Henrique tem um negócio de massa que tá com o foco. Eu matei o Jazzy. Ai, eu matei o Jazzy, velho. Eu tava pegando fogo. Calma. O que é o massa pronta? Cadê o prato? Aqui, ó. Eu fiz a entrega do Jazzy, pelo menos. Calma. O dia que a gente parou. Calma. O Zanaco disse que bom que gostaram da imitação. Ela tava morrendo de vergonha. Tá, calma. Eu vou preparar a carne. Ah, era essa. Meu Deus, era essa aqui que a gente não consegue. Ó, eu vou preparar a carne. Eu vou tentar matar o Jazzy. A carne. Preparar camarão. Confesso que vontade não falta, né? De matar o Jazzy de novo. Meu Deus. Eu vou fazer essa massa aqui. Eu não consigo passar. Quem é que pediu esse prato aqui? Eu tô ajudando a entregar esse prato. Tá, entrega, entrega, entrega. Boa, boa, boa. Ó, tem uma massa aqui esperando, gente. Eu vi uma massa perdida esperando ali. O que que precisa aqui junto com a massa? Calma. O que que é isso? Solta. Eu peguei. Não, não peguei nada. Solta, vai pegar fogo. Ai, gente. Ai, começou a pegar fogo. Meu Deus. Como é que solta? Como é que solta? Ai, esse jogo foi um ícone. Esse jogo foi um ícone. Ó, joguinho no chão, a canela. Cadê o extintor? O Jazzy lá apagando. O Jazzy tá com o extintor. O Jazzy tá com o extintor. O Jazzy tá com o extintor. O Pedro Paulo. O Pedro Paulo. Ainda deu certo, né? Isso é um calço. Eu saí empurrando. Olha aí, ó. Tem prato limpo. Quem tá do meu lado? Eu tô lavando. Eu tô lavando. Ai, é tu que tá lavando. Quem que era eu que tava lavando? Na minha cabeça era ela. Às vezes a pessoa acha que a pessoa que tá fazendo é o outro bonequinho. Eu tô louco. Aí depois acostuma o Manu com o começo. Olha ali. Eu matei quem? É que eu matei. É o Paulo. Eu matei alguém. Nessa fase todo mundo ia pro buraco. Todo mundo ia morrer. De novo. Tem um burrito no chá. Tá morrendo. O braço, precisa de prato. Tô lavando. Tô lavando o prato. Tô lavando o trato. Eu gostei muito desse jogo. Que trato? Eu entreguei agora. Calma. Meu Deus. Eu vou aproveitar do mundo. Eu vou aproveitar do mundo. Ah! Calma. Ah, esse jogo é um ícone. Eu vou fazer na carne. O caos na cozinha. Cadê o bo... Aqui, ó. Meu Deus, gente. Saiu uma viagem só. Olha ali. Eu vou caindo. Galera, tá caindo geral. Ah, outra. Galera, vocês tem que colocar no bagulho. Você tá morrendo. Primeira vez que eu caí. Ó, botei tortilha já nos dois pratos. Aí, boa. Nossa, como é que a gente se entendia ali na cozinha? Ai, eu entendi. Não entendi o nada. Por que que tá caindo, galera? Ó, botei arroz na tortilha. Aqui, aqui. Sério. Eu era um ícone na cozinha. Devolve a frigideira. Jazzy, devolve essa frigideira, hein. Devolve a frigideira, Jazzy. Ela vai a Jazzy com a frigideira. Que que tá passeando, Jazzy? Tem que não tá solta. O Jazzy tirou o negócio de te fritar. Não tô. Ah, meu Deus. Aí, boa. Tem gente, tem um prato com o resto de comida, Jazzy. Lorenzo faz um prato com o resto de comida, Jazzy. Tem quatro ingredientes, ó. É que tá cuidando do arroz. É que tá cuidando do arroz. Sou eu. Bora, bora, bora. Lavar prato, lavar prato. Eu saí porra na galera aí. Sério, eu era bem... Aqui, aqui. Bem, bem cavalinho na tarde. Olha o mega brato com sustância lá, ó. Pra fazer uma coisa aqui, ó. Com muitos ingredientes. Dá pra alimentar bem a galera. Esse burrito aqui. Eu olhei naquela mistura e me disseram, entrega. Olha ali. Preciso de prato. Caraca, olha esse pedido aqui. É que foi isso aqui, galera. Com todos os ingredientes, galera. Olha aquilo ali, galera. Que que é isso? Eu acabei não vendo quem fez isso. Eu sou eu. Eu não sei se foi isso. Eu tenho uma panela. Tá calma, tem muita gente. Muita coisa aqui. Tá caótico aquele canto ali, galera. Vamos... Calma, olha só. Tem um prato com arroz. Tá. Esse carro está na mesma fase, ó. Vai. Eu não consigo entender, galera. Tá... É de botar um arroz na boca do fogão sem panela. Daí não adianta. Calma. Saiam daqui. Saiam do meu canto, Vermes. Todo mundo sujando o meu canto. Tá lá a outra. Ih, pegou fogo? O canto dela. Olha como ela administra o canto dela. Cadê o extintor? Rápido extintor. Derrudei. Olha o fogo! Paga isso! Meu Deus, que terror. Arroz agora tá indo do lado aí. Cadê, 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 cadê? Tá indo... É o Paulo, no... Ó, eu tô jogando... Aqui, ó. O arroz tem que jogar... Onde é que tá a panela do arroz? Aqui, ó. Tá lá em cima. Caraca. Ih, tá muito confuso. Eu tomei o... O Jesse me derrubou, galera. Ele se vingou da outra live aí. Não cansou na vida. Ninguém me empurra! Olha aqui como me empurraram de novo. É ser um terror pra cair. Ah, o Jesse. Ele é o Jesse noquecido. Caraca, tô lavando, tô lavando. Caraca, não tem como, galera. Não tem. É difícil esse jogo mesmo. Ah, o Jesse, eu vou jogar, mas não fica dando lag. Poxa. Ah, o que que é isso, Jesse? Fica dando um ar, ele voltou. Fica dando um ar? Ah, o Jesse tá dando lá onde, Jesse? Onde? O que que é lá, louco? Fica dando lá. Nossa, a Dão é livre. A Kuna demorou uma hora pra voltar, pra voltar com a pérola do Turbano e do Tejando. Sério, meu Deus. Eu esperava mais de ti, confesso. Hakuna, manda um salve aí pro Benjamin também. O sobrenome dele é Arrola. E pro Sacuda, que o sobrenome também é Arrola, é o primo dele. É, nossa, olha a Gabi. A praçóia da Gabi. O Jesse botou muito ruim o lado do Turbano. Nossa, olha o Gabriel falando. O Pedro é o único que tá fazendo coisa certa. Coitado, tão equivocado ele. Tão equivocado ele, pobrezinho. Ai, sério. Ai, ai, ai. Ali, Gabi de vermelho, coloca outra farinha antes de se atrapelar. Meu Deus. Olha lá. O que que fez duas farinhas na batedeira? Ai, quem que fez isso? Quem fez duas farinhas na batedeira, sem medo. Eu nem percebi. Pra pegar fogo. Eu gosto que eu tava julgando. O que que fez isso? O panelão, devota o grill, Gabi. Vem que a Gabi tá indo com esse grill. Meu Deus, eu tô apagada. Ela indo com a panela. Caraca, alguém roubou meu negócio. Carne, carne. Não, eu tô com esse negócio na mão. Gente, quem fez isso aqui? Quem que é que fez isso aqui, galera? Eu tô meninjando. Eu também não fiz isso aí não, hein. Gente, eu tô meninjando. É que é bem possível que tenha sido eu. Fazendo com a farinha. Jesse coloca duas carnes, ó. E eu tô fazendo de camarão. Uma pergunta, quem é que fez dois de carne? Olha lá. Dois de carne. Pega. Prega. Devolvendo um grill. Morre de novo. Morre de novo. Sete carne. Ai, isso de se atropelar. Dando um saco, né? Vou fazer o de cenoura. Não, não, não. Tá pronto. Você tá errado. É só carne. Tem que botar farinha junto. Fazendo cenoura, galera. Fazendo cenoura. Ah, eu tô fazendo de cenoura. Eu tô fazendo de cenoura. Olha lá o Paulo aí no PC. Não, não. Foi. Oi. Morreu todo mundo. 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 Tá pronto. Sério. Ó, a Gabi vermelha coloca a farinha duas vezes lá do esquerdo. Vocês estão devolvendo as panelas. É que vocês pegam. Vai acabar o de carne. Ai, minha carne aqui. Cadê a farinha? Aqui, aqui tem farinha. Ó, lá vai ela pegar a farinha. E ela morreu e vai voltar pra botar a farinha lá, ó. Ai, é. Jazz. Ó lá, ela botou a farinha. Tá louca. Meu Deus. Aí, aí, aí. Quem é que pegou o que eu tava fazendo lá aí? Alguém botou uma cara aí no que eu tava fazendo. Alguém me mata, pô. Cumpade. Ó, Gabi. Gente, eu preciso ir me banhar. Ó, Gabi. Eu vou me mijar. Se entregar. Olha aqui a farinha, a farinha aí. Ó lá. Não estaria lá. Vou entregar isso aqui. Vou entregar isso aqui. É, foi a Gabi. Certeza, né? São Paulo enlouquecendo lá. Ó, Gabi. Não foi. Certeza que foi a Gabi. Acabou de estar ocupando o Jazz agora. Aí, ó. Olha lá se entregando lá. Olha lá se entregando lá. Eu não sabia que eu tinha feito. Então, eu juro que eu vou me mijar nas calças. Por favor, pausa. Não, espera. Tá louca, não? Não, não tem isso. Não dá pra pausar. Não dá pra pausar. Gente, eu vou me mijar nas calças. A outra louca. Tô rindo. Calma. Gente, eu não consigo parar de rir. Fica pronta. O Paulo enlouquecido. Você vai fazer o que agora? Alê! Correu todo mundo. Era agora. Acabou o tempo, por favor. Aqui tá massa, aqui tá massa. Ah, não. Aí tá... Jazz, entrega essa aí, Jazz. Olha o... O que é isso, Jazz? Não! Ele jogou no telhado. Ele jogou o prato no telhado. A gente jogou o prato no telhado. O que é? O que é? O Jazz andou no telhado. A gente botou no telhado a pizza também. E a gente ganhou a partida ainda. Meu Deus! Caraca! Como é que o Jazz conseguiu isso? Meu Deus! Olha o sorriso desse jacaré ainda, vês? Meu Deus, sério! Caraca! E o Jazz botou no telhado o negócio. Como ele disse, meu Deus! O Lucas disse, boa, e aí, Richard? Meu Deus, é sério! O Jazz disse, o pessoal pegou! Conseguiu um negócio impossível, né? Nossa, lá vem! Vai dar, vai dar, vai dar! Tem frango, tem que fazer frango, frango! O Jazz tem frango ali! A gente, ó! Aí também! Hummm! Eu não comei, Jazz! Sério, que raiva dessa fada! Eu comei de novo! Caraca! Meu Deus, que péssimo! Calma, calma! Tá, ó! Eu vou controlar a balsa! Vou mover a balsa! Nossa, e a Gabi controlando! Ó a Gabi controlando! Com certeza! Ó! Não faça os parágrafos que vocês tem que fazer, que eu tenho que voltar! Tem que voltar! É isso aí, Jazz! Tem que voltar! Todo mundo cair nesse negócio! Cadê? Arroz! Sério, meu Deus! Olha lá o negócio queimando! Cadê o pão? Aqui, ó! Só entregar aqui, Gabi! Então vocês tem que vir pra cá! Tá cru ainda! Tá cru! Tá cru! Tá cru esse aqui! É muito divertido! É muito divertido! É muito divertido! É que jogar de quatro é um caos! É isso! Quando tu acha que tu pega alguma coisa que enroba de ti, o peixe não cozinha, louco! Aqui, Jazz, tem um monte de peixe aqui! Embaixo do hambúrguer! Fazer só uma entrega! Na verdade, tinha um peixe que cozinhava! Tem que pegar uma panela! Aí! Aqui! Larga, Jazz! Ah lá! O Jazz se matou! O Jazz se matou, velho! O Jazz se matou! Ela se matou demais! Aqui, ó! Nossa, essa boss era um caos! Era difícil, rapazinho! Pega um hambúrguer, um hambúrguer! Aí, aí! Sai, Jazz! Eu vou puxar! Aí, ó! Só veio assim! Ele morreu ainda! Aerotrack Simulator! Aerotrack Simulator! Meu Deus! Vamos no máximo até Salvador, que é onde o mapa permite! Se der, a gente ia pra Recife, galera! É! Mas aqui vai ter no máximo até... Ó! Posto em BR! Isso aqui é Brasilzão, galera! É! Eita! Começou um mal! O que que houve isso aqui, galera? O que que é isso? O que tá fazendo? A polícia tá ali com o maluco ali parado! Camposa, corre! Corre! Guarda a caixa do violino! Aí a gente disse, Lolo não sabe driftar! Gabi aprendeu no Crash! Como é que eu vou driftar aqui com o caminhão? Então, não sei se... O Jazz tá chorando! E o que que o Lolo faz pra ele nessa hora? Tô gostando de usar o volante aqui! Aí, o Lolo na direção é maravilhoso! Tá... Tá distante pra caralho! A realidade! Caraca! Dano do Revoque, galera! Louca! A gente foi multado por colidir com o negócio! Que que eu fui fazer a ultrapassagem? Olha aqui o que que aconteceu, galera! A Gabi dizendo, ele é maravilhoso no volante! Ah, vai ter que chamar o Revoque, galera! Tentei agradar! Não, eu vou fazer isso pelo seguinte, a nossa missão também ia ser longa demais! Só por isso, né? É, só por isso! O Jazz disse, Lorenzo tombou por causa da velocidade! Ele tava a 111 km por hora! Sim, eu fui fazer uma ultrapassagem sinistra aqui, galera! E o Bruno disse, Lorenzo tá tombando? Passa o volante pra Gabi! E o B disse, mas vou voltar um pouquinho, pois tem que contar a história da área! Galaxy Edge! Se passa no planeta Batuu! Caraca, de novo, velho! Ótimo! Quem que tá jogando aqui? Caraca, de novo! Eu tô pegando velocidade demais! Não, a galera tá certa! Tô muito rápido aqui, galera! E o MyTruck2Channel disse, vocês são irmãos? Não, a gente beija na boca! E a gente faz coisa pior! Não, meu Deus! Que isso! Falar no Slime! Tipo, martelo, martelão! O Jazz botou, não! Meus pais não transam! Gabi e o Lolo! Vocês não fazem isso! Construíram a infância, que também é da mente do Jazz! É! Da loucura do Jazz! O Chelo disse, mano do céu! Já vi que vocês são zoeira demais! A Gabi é louca aí, que vai ficar falando essas paradas aí! Ai, não falei nada! Não sei de nada! Só vou dar um aviso rápido! Aqui em Porto Alegre tá dando um vendaval bem forte! Tá dando um vendaval! Antes de começar a live, do nada a internet caiu! A gente teve que reiniciar tudo! Por isso que a gente demorou um pouquinho pra entrar! Atrasou uns minutinhos a live por isso, galera! Se vocês ouvirem um... É o vento aqui de cima! Que aqui é bem alto! Ou é o barulho da ré do caminhão! É! É o barulho! O Jazz botou o Lorenzo e fala... Ai, pá, não! Ai, pá, não! O My Truck Channel disse engraçado desse canal é que vocês falam uma coisa boa sem intenção nenhuma! E a galera da live transforma esse lixo em verdade! Jamais a gente teria a mente poluída! Jamais! 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 A galera, sabe como é que é? A galera distorce as nossas falas bondosas e sem... Ai, sempre distorce o que eu falo! Ah, filhinho, né? E o Jazz disse, mas é intencional, My Truck! O My Truck Channel disse qual o nome de vocês? O meu é Gabriela, mas eu gosto que me chamem de Gabi! É, o meu é Lorenzo, mas a galera chama de Lolo, Lolo, de tudo aí, né? De Lolozinho, de Vem cá, meu lindo! Meu lindo, de... Meu bonitão também! Só que não, né? De músculos maravilhosos! E o Jazz disse, parei! Cacaca e o Fema disse, já pensou, Gabi? Você esperando o Lorenzo chegar de viagens? Nossa, eu choraria sem parar de saudade! Não! Por isso é essa beldade, né? Ou, ou, ia jogar pra carai! Desliguei! Caminhão! Vocês tem como... E agora é só dormir! É que dá pra dormir aqui, galera! Deixa eu ver se alguém dá dica aí de como dormir! Mas não sei se dá pra dormir de boas aqui, não! Não dá! A gente tá numa estrada brasileira, não é europeia! É! Sei não, hein! É, mas a americana também ia dar medo, né? Ia chegar um lenhador com um machado aí pra cortar... Olha a fantasia! Olha a mensagem que a Gabi quer passar pra galera! O My Truck Channel diz que tem muita coisa que vocês estão jogando errado! Eu não quero falar porque tem muita coisa! Não é mal, né? Se a gente estiver jogando certo aí ia ser até estranho, galera! Mais um pouquinho! Não! Olha a manobra! Vocês esperem! Vocês esperem! Vocês esperem! Vai tomar uma luta certa! Trancou tudo! Trancou tudo! Trancou tudo! Olha o cara ansioso lá! Calma! Calma! Meu Deus! Meu Deus! Que confusão! Já vai, já vai, galera! Já vai! Olha o cara atrapalhando minha manobra! Vai raspar muito o carro dele! O cara tá... Ah, vou ter que bater de leve, né? O cara não tá... Ih, tá batendo? Tá não! Tá não, tá não, tá não! Tá no limite! Olha lá! Passou no limite! Tá dando, hein? Olha aqui que manobra sensacional, hein? O Jazz disse que era um programa de macho em que o apresentador é de peixes e tem medo de tubarão? No Low Trip, estreia sábado e despedida! Meu Deus! E Bruno Vitor disse, não querendo ser chato, só a minha opinião! Mesmo atrasado, eu prefiro a Gabi lendo que o Lolo lendo! Quando o Lolo lê, não tem essas zoeiras e a Gabi não consegue se concentrar nos dois! Ah, então o Bruno não gosta de mim! Resumindo, ele diz que eu não jogo bem e que o Lolo não lê bem de mim! E nos dois! Marcos, duas pessoas ao mesmo tempo! Ele conseguiu ser malvado com os dois! Não tá, né, Bruno? É Bandia que chama! Nightbot! Ficar de olho no Bruno Guia! É, ficar de olho no Bruno Guia! Bandia! Cada um! Meu Deus! Se quiser pegar em Lugo Lugo! Se quiser pegar enxergando, a pessoa é livre! Se quiser dar Reno Kibbe! Se quiser morder fronhas! Se quiser fazer o que quiser! Se quiser esquentar rosquinhas! Tirar preservativo soltando gases! Se quiser! Se quiser! Se quiser desculpa! Se quiser! Se quiser! Olha como a galera gosta dessas paradas! Escape from Tarkov! 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 E daí ela pegou e disse assim! Nossa! Esses dias eu fui tomar um copo de vodka! Tá! Melhor cortar o que vai ficar! Meu Deus! E quem pode ser que veja lá! Meu Deus! Deixa! Corta! Olha! Não! Quando vocês fizerem lives galera! Não falem dos amigos de vocês! Não pode! É mancada! É mancada! Não pode! Não pode galera! Tá! É! Deixa! Não! Tá louca! Vocês viram a mente! A mente da Gabi foi por caminho escortuoso aqui! Um amigo nosso! O S! Ele pegou! Tem medo que a pessoa veja a live! Que louca! A Gabi tá muito louca! O jogo não começa! Querendo mudar o assunto pro jogo! O jogo não começa! Tem que tirar a Gabi desse modo louca aí! Meu Deus! É que não pode! É que se a pessoa vier lá vai ficar a putaça comigo! Então corta! Deixa por lá! Olha galera! Acho que eu vou reiniciar o game aqui! Deu algum problema no matchmake! Não tá começando! Ah! Tava dando problema! O Fernandinho disse! Vou sair daqui! Se não vou achar a biqueira intake! Que que é isso? A biqueira intake! Entendi nada! A biqueira intake! A inteiria! Entendi também! A biqueira inteira! Que que é isso? A biqueira! Ou se não vou achar a biqueira inteira! Que que é isso? A biqueira inteira! A gente disse! A porra do jogo não começa! Até o jogo! O pior fez tanto a Gabi! O jogo parou pra escutar! Nessa feira, né? Tive que reiniciar o jogo! Vamos ver se entra! Vou tirar a Didi e disse! Gabi! Por favor! Sempre venha fazer live assim! Meu Deus! Amanhã eu vou dizer! Meu Deus! Se controle! A Gabi! E o Oli disse! Tô falando que a Gabi tá cheirando trigo! Tô falando que as palavras! Os nomes! A risada é ótima! A risada é da bruxa aí que ela tá basicamente confirmando! Ai! Fala só! Ai! Socorro! Dá pra usar colete! O Luiz disse! Eu Tambor! Que que é Eu Tambor! Eu Tambor! A Gabi é muito avacalhada! Meu Deus! Pera! Não tem a... A minha lata não é forte! A minha lata não é forte! Ele botou Eu Também! Não! É o Tambor! Eu Tambor! Eu Tambor! Eu Tambor já lembro tá! Vou ali certo! Eu Tambor! Eu Tambor! Eu não consigo Eu já lembro de você Ela tem crise de risada no meio da live Eu juro que ela tá tomando água, galera Juro que você, sério mesmo Meu Deus Sabe aquele programa? Você é mais maduro que um estudante de quinta série? A Gabi ia falhar miseravelmente Olha lá a crise, meu Olha a crise de risada Que que é isso? Eu até parei Eu tava configurando a arma aqui Você é mais maduro que um estudante de quinta série? Não Jamais Eu tô chorando Eu tô chorando Eu também parei aqui É que você tem foguetes que são mágicos Simples assim O Luiz botou não parece que é água não O Wally botou aqui trigo É esse que a gata tá chorando Sei não, galera Sei não Eu não conseguia parar Não conseguia parar O que é isso? É que o Wally's game tem o tambor Aí nem era Não parei Lê pra mim É do Luiz Meu Deus Ele bota parece que não é água não Lê é do Luiz Por favor Meu Deus Olha isso A louca Ah, que bom Tucu, tucu, tucu Femai disse que tá jogando Overcooked no Xbox Ó, ó Ah, não Ele perguntou Você jogou Ó, me empolguei Me empolguei Ele disse Você joga Overcooked 2 no Xbox Então vou baixar pra jogar com você O H está jogando direto aqui Tô jogando direto Mas prefiro jogar com o Femai Nossa Não, não, não Meu Deus Joga sozinha Calma Ah, bom Meu Deus Ó, Jezzy Jezzy e Pedro Pedro e Paulo Não, a minha felicidade Olha Para tudo Prefiro jogar Tu sai na manchete Não, calma Calma É que o Lolo falou assim A Gabi tá jogando sozinha Aí eu disse Eu prefiro jogar com o Femai Ah, ela disse Do que com o Jaziel Ela disse Não, para de treta Calma Tudo perguntou se tá no Game Pass Tá no Game Pass, né Calma Não treta O Bruno disse Que é plantando treta Treta Querendo treta aqui Não Eu disse Que Estou a jogar sozinha E a pessoa fica Querendo uma louca Trocando de avatar E que vai ser um prazer E meio Ser nem narrável Jogar com o Femai Então baixa o jogo agora O Ali disse Que o Overcooked Dá certinho no Xbox Ele esquenta igual As panelas do jogo E o J fez Diz que é mais fácil O Sul e o Sudeste Gostar E não sei E não sei Eita Se eles testarem Treta aí O Femai tá rindo Queremos treta Então mais O Femai Gabi revelando Sua preferência Entre os inscritos Nossa Na hora E não Calma Calma Exato aí Ó O pessoal Tá mentindo Ó O Femai Tá rindo E disse Obrigada Gabi Acontece R$ 150 R$ 150 Recomenda O Lolo Não gosta de mim Agora Gabi Meu coração Parou Para de drama Que é canceriano total Calma Para Para Só para 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 Apex Legends Gente É meio sem noção Mas é que assim É com amor O Femai vai fazer os drinks O Oli vai preparar as armas As armas Carabina já Eu vou preparar o cronograma de séries Fernandinho vai lutar com o Luiz Femai vai ficar no vácuo E Valéria e Otávio vão dormir no quarto Meu Deus Passei dos limites Talvez Talvez A imaginação Ai socorro Meu Deus Tá E todo mundo vai saudar a mandioca Ou só Valéria e Otávio Vão saudar a mandioca Geral vai saudar a mandioca É Nossa Nossa Ó Prestem muita atenção nessa mensagem Ó Lourenzo Vou fazer um superchat de dois reais Para cada kill que você fizer nessa próxima partida Caraca Vai lá e representa Michael Aquele esquema das 20 kills 20 kills Vamos fazer as 20 kills Ô Michael Dá essa ajuda aí nas 20 kills Ó Você deixa os malucumiados Eu só finalizo Ó Ó O Wallace disse Ó Se for campeão agora Eu vou mandar 50 reais Caraca Caraca Isso aí Vamos lá que eu já tenho a chave Então fechou E o Wallace disse Eu duvido eles serem campeões Tu sabe que o Michael é predador Né Aqui do grupo Ah Isso aí me serve Valeu aí O Jesse botou Lourenzo está sentindo uma pressão no coraçãozinho devido à demanda de grana impostos pelos seus membros mais presentes no canal Sinto uma depressão Vamos conversar Caraca Cara eu estou tão confiante que vai sair essa kill na live de hoje que eu estou de boassa galera É Tá em cima Em cima E olha a zica né A gente não estava conseguindo vencer desde que o Oli falou aquilo né Nossa Aqui ó Aleluia uma kill vamos ver essa saideira Aleluia uma kill Aleluia uma kill Vamos ver essa saideira Valeu Femaia Ah o squad é full velho Maravilha hein São tudo ruins Valeu o Oli Meu Deus que viagem Sério The Last of Us Nossa série muito boa Vamos ver o Ritzinho do Lolo Vamos O carro ali estava tenso Ó O Jesse botou A pergunta que não quero calar Gab Você jogou o Overcooked 2 ontem? Ai Joguei Joguei com o Femaia Horas e horas até o amanhecer Medo Ó Para tudo Para 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 João Kleber O Tata disse Conheci uma pessoa Parece que agora vai Ué Aí sim Tata Aí sim Agora é o seguinte Tata A gente é família né Tem que apresentar ela aqui E ver se a gente aprova Querido só só aprovar Querido Não é assim Ah eu conheci Que história é essa Eu conheci Vamos ver se a família aprova Já foi pra mim mandou a foto Pra ver se eu aprova E o Dudu disse Alguém querendo O Jazz botou Ok Gab Eu amo o Lorenzo mais ainda 99% do meu coração Agora é o do Lorenzo 1% é da Gab Aí ó Beleza E ela falou ontem na live Eu prefiro o Femaia Ela disse Eu prefiro jogar com o Femaia Eu tenho uma coisa pra dizer Acontece Jazz Acontece Jazz Acontece Não Eu tô brincando Tô brincando Ó O Juninho deu o recado Aí sim hein Vai ter logo logo Nossa Protaírio Vai ter logo logo do Tata Sério Esse logo logo vai trabalhar Meu Deus Olha que sem limite Essa galera O Tata vem compartilhar Uma alegria dele E ele tem que ouvir A barbaridade Eu tenho uma música Pra Altairis Não Não tem música Não 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 9678 Tá na hora de olhar Olha isso O Tata vem compartilhar Uma coisa feliz Ele tem que passar por isso Isso é família né Tata Tá sabendo né Acontece Altairis Acontece Nossa Tata disse calma Ainda estamos nos conhecendo Agora vai Ó Sua baby Cara é linda E pode ser poesia Olha o super Caraca E aí o Ali Pois então Temos Temos agora Como é que ele escreveu isso A mulher do Google Passando filtro Agora quem tem Ele salvou o sistema galera A não ser a HMMVV E a questão é É de verdade esse bilhete? É de verdade esse bilhete E aí 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 Nossa Olha a concentração Olha lá O veículo Agora vocês estão ligados O que que é né Jazeel é o favorito Chora mais verde A galera Estava loucaça Esse dia Ó Tá vindo uma luz Chuva de estrelinha Pera que a gente tinha feito Essa parte tão bem aqui Né Luiz Você estava certo Sou o favorito Chora E era o que é depois da triada No Free Fire Isso Valeu 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 Beleza Esse trecho é isso aí Nossa Era parte infernal O cara ouviu lá O que merda Eles estão atirando Nossa Opa Tirando o nome Do J A S I É O Já como ele ligou O nome do Jazeel Já tá É sim Bota aí Já tá Sensacional Juninho Acabou com a meta do Jazeel Valeu aí Juninho Valeu 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 Show 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 Galera Ai sério Tô querendo o nome do Juninho Caraca O Jazeel Falou pro Luiz Opa Juninho Sai daqui de inimiga Sai daqui de inimiga Sai daqui de inimiga Essa guerra de chat Super chat Foi de glória Meu Deus Sensacional Vocês estavam loucaços Valeu Jazeel A galera tava feia demais Marim, marim, marim Uhuhu Meu Deus Valeu demais Jazeel Tava demais Esse vídeo aqui Sério Obrigada Muito obrigada Jazeel É muito divertido Rever esses momentos Aqui das lives Eu juro que não lembro 97% Do que rola nas lives É que a gente tá interagindo Tão automático Assim Já é uma parte Do nosso dia Então é muito automático É muito normal Galera Seguinte Esse período de quarentena Aqui temos lives Sempre Segundas, terças Quartas, quintas Sextas Às oito e meia da noite E sábado Temos o sábado De terror Normalmente com a Gabi Aqui jogando um jogo De terror Às oito e meia da noite Também Então tá todo mundo Convidado a participar Das nossas lives Aqui galera É E só um recadinho Assim ó Pessoal Em época de coronavírus Fiquem em casa Exato Só saem Em situações De emergência Essa situação Não dá pra brincar Fiquem em casa Lavem as mãos Distanciamento social São palavras-chave Que vão ajudar Que as pessoas Sobreviverem Numa situação Tão perigosa Quanto do coronavírus Exato galera Vamos parar o Brasil Nesse período Galera Tamo junto Conta com a gente Pra isso também Galera Valeu demais Valeu Jesse Pelo vídeo E até a próxima E até a próxima